Música Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo. A gente está aqui na Serra Catarinense em Urubici e eu vou mostrar para vocês um dos lugares favoritos nossos por aqui. A gente está indo lá para o Quênus Praiado e o caminho aqui, gente, é lindo demais. Aqui atrás de mim tem a Pedra da Águia. O caminho aqui é indicado vir carro 4x4. Quem não tiver, tem como falar lá com o pessoal do Quênus Praiado. Vou deixar os contatos na descrição para estar agendando quem leve para lá e tal. Tem esse serviço por aqui. Por aqui a gente já pegou diversos climas. A gente já acampou no Menos 5, porque anoitece, gente. É muito variável o clima da montanha. É incrível esse lugar, é sério. Música A estrada por aqui tem bastante pedra. Tem que vir com bastante cuidado para também não estragar o carro, né? Não bater. Música A nossa primeira vez aqui nessa trilha a gente fez a pé. A gente tinha um astra. Nosso astra ficou lá na Pedra da Águia, lá embaixo. E a gente fez o caminho todo a pé. É longe, tá? E a gente veio carregado, porque a gente veio para acampar. E foi nessa vez que a gente pegou aqui menos 5 graus lá em cima no acampamento. Foi depois dessa trilha a pé que veio a nossa vontade de ter um carro 4x4. A gente sofreu para subir e quase não conseguiu aproveitar lá em cima. Mas aí depois, quando a gente conseguiu comprar um carro que foi a TR4, foi o nosso primeiro carro 4x4, a gente veio, acampou, dormiu dentro dela e fez várias voltas lá em cima. Foi experiências muito legais. E agora a gente está voltando com o Eduzinho, porque o Eduzinho veio para cá quando eu estava grávida dele e ele não veio ainda aqui aproveitar esse lugar. E agora a gente está voltando aqui com ele. Música Acabamos de encontrar uma peça aqui de um carro que ficou para trás. É um protetor de cárter. A gente vai deixar aqui afastadinho da estrada, que provavelmente a pessoa na volta pega, se ela estiver aí na montanha. Aqui o pessoal do camping, eles são bem claros quanto a serviço de guincho. Eles não têm, eles não têm como rebocar carro, não prestam socorro também para quem ficar na montanha. Pelo menos é isso que está no site, né? Na prática, não sei se eles acabam ajudando. Mas para quem vem para cá, já tem que ficar ligado que tu está por conta própria aqui. Essa estrada, comparada com as nossas outras vezes aqui, está bem melhor, tá? Mas tem trechos aqui que eu acho bem difícil um carro comum passar, porque tem muita pedra. E é pedra grande, aí fica bem liso. A gente está parado um pouquinho para apreciar aqui, e o Eduardo está aproveitando. Olha ali, está de um lado para o outro. Vou explicar para vocês aqui, a gente tem uma divisão aqui de caminho, que são dois pontos de acampamento. Para o lado direito, a gente vai lá para a borda do cânio, né? A gente consegue acampar na borda, mas o carro não chega na borda do cânio, né? Mas é bem próximo lá, dá para ir conhecer, é bem tranquilo. E desse outro lado aqui, o lado esquerdo, é a parte do balanço do infinito. Eu acredito que também tenha a área de camping ali, que dê para acampar. E aí E aí E aí E aí Chegamos na base aqui do Quênis Praiados. Aqui do lado a gente tem a recepção. A gente já foi ali se informar como é que funciona aqui. Então a gente já te explica pra vocês. Vamos entrar aqui e ver como é que estão as coisas. Pra quem venha fazer visitação aqui, o estacionamento é aqui antes da cerca. E pra quem acampa, eles liberam o acesso do carro. Já organizamos aqui o nosso acampamento. Agora já estamos fazendo nossa comidinha pra daqui a pouco começar as trilhas. O carro a gente deixou ali, botou a barraca lá. A noite se precisar a gente ajeita ali o carro. Pra dar uma prevenida ali do vento, né. Aqui tem uma churrasqueirinha pronta. Pra cá tem mesas. E de apoio aqui tem uma cozinha e um banheiro. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Vai descansar um pouquinho o almoço. E começar a fazer as trilhas que tem pra cá. Pra conhecer. Mas isso tudo eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.